Eu vim toda largalhona, meu. Devia ter vindo com uma roupa um bocadinho mais elegante. Mas estás bem aí, encosta para todas as outras. E parece que estás numa aula de balé. Minha mãe vai-me já dizer... Estás assim? Estou bem assim que eu me sento, normalmente. Com uma vassoura, no ânus. Por exemplo, isto também já é demais, não é? Estou tão à vontade que, de repente... Estou tão à vontade. Eu sou a própria. Ginecologista. Eu sou a própria em todas as circunstâncias. Eu sou mesmo real. Eu normalmente sinto-me assim. Aliás, sinto-me mais larga ainda. Normalmente sinto-me assim. Normalmente sinto-me assim. Como se fosse fazer o Papa Nicolau. E gosto de dizer frases do género. Pá, eu sou bem tranquila, mas não me chateiem. Porque quando me chateiam, vai tudo à frente. Ui, porque é assim, eu quando ponho uma coisa na cabeça, Levo até ao fim. Sou mesmo teimosa. Sou mesmo teimosa. Tudo o que eu consegui na vida foi por causa disso. Esta é guerreira. E sou assim, olha, sou de garrinha, sou escorpião. Ui, com a chandela tem pinça. Olá, bem-vindos ao RISET. Eu sou a Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha. E a minha convidada de hoje é Carolina Deslanos. Zero pessoas a aplaudir nesta sala. Um silêncio sepulcral. Há cemitérios mais barulhantes que isto. Zero pessoas para ti. Eu já estou a vê-las. Eu consigo vislumbrar as pessoas lá em casa. Destes de cabo da quarta, fourth wall, não é? E tu já vês para lá de... Lindão. Olha, Carolina, então, tu já conheces a premissa deste programa, mas para quem nos está a ver pela primeira vez, esta é uma vez que já destes várias entrevistas e muito bem, eu sinto que acabam sempre por andar à volta dos teus muitíssimos projetos de sucesso, de platinas e vários materiais preciosos. E pronto, e sobre a consensual maravilha de pessoa que és e que eu subscrevo. Porém, contudo, não obstante, eu senti que com estes últimos tempos me fazia falta ouvir falar mais sobre um bocadinho o lado de sombra, o lado dos dias de merda, das coisas que dão cocó, dos castings falhados, das audições que são ao lado. E, portanto, este é um podcast apenas e só sobre fracasso. Fracasso. Vamos ao lodo juntas ali. Ah, sim, que velho. E pronto, e muito obrigada por estes aqui. Eu sei que tu tens perfil para isto, ou seja, não estás aqui por acaso, não é só por eu ser fã. Eu sou muito melhor a falar dos falhanços do que das coisas boas, porque as coisas boas deixam-me mais envergonhada e mais constrangida. eu sinto que estou mais familiarizada com o falhanço, por isso. Quer dizer, mas lá está, este também é um podcast sobre a perceção de fracasso e acho que até é porque muitas vezes, imagino que te sintas a falhar quando as pessoas à tua volta acham que estás no teu... E tu sentes sempre que estás a falhar quando as coisas não correspondem à tua expectativa. Quando embarcas num projeto e tens uma expectativa de conseguir fazer certa coisa e acabas por não conseguir ter os objetivos que tu querias, quando concorres a um concurso e não ganhas. sempre, nunca ganhei um concurso. Mas ficaste xoxa, ou como diz a minha mãe, ficaste xoxota, eu já lhe disse que não convém dizer isto, porque no Brasil é outra coisa, mas a minha mãe diz, ai, estou xoxota, estou muito xoxota, e eu mãe... Depois não lhe digo nada, porque hás divertido. Deixaste estar, deixaste estar. Mas ficaste triste. Eu acho que tu perdas em relação com o que tu dizes. Imagina, como eu te digo, eu estou tão pronta para isso, porque como eu nunca ganho nada, eu já estava à espera de não ganhar. Estás agora a falar que é do Festival da Canção? Sim, estou a falar do mais... Eu acho que os ídolos e o Festival da Canção são em dois momentos da tua carreira diametralmente opostos. Portanto, se calhar é... Acredito que agora tivesses mais expectativas, se calhar, não sei. Não, imagina, o que acontece é... Há muita gente que diz, ah, estás numa face tão boa da tua carreira, porque é que vais propor a fazer isso? Se corre mal, depois é uma vergonha, se não sei o que mais. E houve, o que seria na minha vida, eu enquanto compositora, não me propor a apresentar uma canção e a estar com colegas meus, a comporem outras canções e ver como é que corre, sabes? Eu nunca vou para as coisas para ganhar. Nunca. É um problema, entre aspas, que eu tenho, que é, eu não sou nada metódica, nada organizada, não tenho nada na minha cabeça à coisa do eu vou e vou ganhar e vou fazer. Eu gosto de ir, gosto de curtir e gosto do desafio. Gosto de, ok, tenho que fazer uma canção até ao dia X e tenho que enviar e tenho que ser uma canção da qual eu me sinto orgulhosa. Ainda por cima, eu mesmo à Carolina fiz uma primeira canção, fui fazer um concerto, cantei a minha canção do festival e eles mandaram um e-mail a dizer, minha amiga, se vai contra o regulamento, tenho de enviar uma canção nova. E eu pensei, ah, uau, espetacular, só faltam tipo seis dias, portanto, é uma coisa que eu consigo fazer na boa. Consegues fazer sob pressão? Consigo, mas o problema não é só o fazer, o problema é que depois tens de gravar, tens de mixar, masterizar, pôr os músicos, depois. portanto, basicamente, custaste várias noites de sono a muita gente. Vou só interromper, está a vibrar um telemola e vocês estão a tripar com isso. É o meu, é o meu, foda-se, desculpa. Não faz mal, não faz mal, estás na boa. Não está toda a gente a ligar. Tranquila, tranquila. Caralho. não, porque é que acontece? Eu estava a fazer o disco como estou a fazer e havia canções que já estavam mais ou menos prontas e a que estava mais pronta era o Prontriz e eu pensei, nossa, que fixe, divorciar-me e lançar uma canção para o festival sobre o meu divórcio, isto não vai... Sim, sim, tu fizeste a caminha, não é? Isto não vai dar nervo de tudo, isto não vai... Mas, depois imagina, como é o Diogo a cantar e é o Diogo a produzir e eu acho que nós temos os dois tão presentes essa coisa de ainda bem que há música para tu poderes falar de tudo e ainda bem que podemos falar de tudo juntos ainda, pensei, ok, não tenho que ter vergonha, eu gosto tanto da canção e foi um momento das nossas vidas. Foi muito bonito e eu gostei muito da canção. Obrigada. Mas diz-me uma coisa, tu vais com... Tu não tens expectativas nas coisas? Tipo, realmente, tu não tens expectativas, ou seja, pões a expectativa rasteirinha para depois te surpreenderes? Rasteirinha, rasteirinha. Não é para depois... É uma péssia, é um péssia, é um péssimismo. Não é, não é, eu vou te explicar o que é que é. Estou orgulhosa da canção, não a faria de outra maneira, se ouvir daqui a 10 anos vou continuar a estar orgulhosa e isso estou tranquila porque de resto, imagina, eu não sou consensual, não sou, eu não sou uma pessoa que... Ah, toda a gente gosta dela, de todo. Há pessoas que gostam e há pessoas que não podem comer e é a realidade. Portanto, tudo o que é preciso votos, eu sei que à partida há malta que me curte e há malta que não me curte nada. Portanto, eu não estou... Quando dizes que te curtem e não te curtem, achas que tem a ver musicalmente ou é também da pessoa vocal que és? Acho que é o pacote todo. Acho que... É um lindo pacote, Carolina. Tu nunca critiques o teu pacote. Está bem? Percebes? Sororidade! Mas pronto, acho que é normal. Eu acho que quando tu falas de certas coisas e acho que quando tu mexes em certos assuntos, as pessoas são... Polarizam-se, não é? Não há maneira. Falo muito de amor, as minhas canções... Tu vais aos meus concertos e tens as namoradas muito felizes e os namorados a querer espetar um garfo no olho à quinta canção de amor que eu canto. Sim, foram coagidos, não é? Eles não estão ali por crerem. Quando eu entro no Ancor, tu sais, não é? Fazes aquele número que te foste embora. As pessoas te voltarem a chamar. Quem ainda não percebeu que é isto que acontece, é isto que acontece. Nós não vamos a lado nenhum. Estamos lá atrás da cortina... A respirar na cortina. Às vezes era que vocês chamem por nós para nós voltarmos em grande. É que é o momento da nossa vida. Então eu volto e já estão os namorados de cigarro na mão a ir embora e elas dizem, não, amor, mais cinco baladas. E eles, não! Já assim, com chagas, não é? Completamente. Então, mas e pronto, e de facto perdeste e eu sei que fica... Eu sinto que é mesmo genuíno o teu fair play e porque gostas também o mundo da música é pequeno e eu sinto que tu realmente e genuinamente encaras a coisa como há espaço para toda a gente, há espaço para... Não é uma competição. Não, não me dou mal com ninguém. Não me dou mal com ninguém. Mas depois eu pergunto sempre é, quando chegas a casa e te sentas no sofá e bate aquela sombrinha não pensas tipo ai é que merda, gostava tanto de ter ganho. Olha, eu vou-te ser mesmo muito sincera. Ganharam os Black Mamba e nós passámos o dia, eu passei o dia no camarim deles porque eles são todos meus amigos há muitos, muitos, muitos anos, mesmo e o Pombinho que estava a tocar guitarra acústica é o teclista da minha banda e é um dos meus grandes amigos. Vai à minha casa, falamos de tudo e mais alguma coisa. É tipo com sanguinidade profissional é o que eu sinto que acontece. E o Piti, que é baixista dos Black Mamba é padrinho do meu filho Guilherme, do meu filho mais novo. Portanto, passamos também a vida em casa uns dos outros e somos assim uma família grande e a canção é incrível, eles são incríveis e eu sinto que isto foi uma forma de já não os poderem contornar porque eu não percebo até hoje como é que o Tatanka não tem uma tour gigantesca porque para mim se tu me disseres cinco melhores intérpretes e compositores masculinos ele está, do nosso país, para mim. E eu sempre lhe disse isto. Disse, mano, como é que é possível? E eu não estou a dizer isto numa de... Sabes, aquele género de pessoa do... Ah, eles precisam mais do que eu. Não é nada disso. Não, não, claro. É zero. É só... Às vezes há coisas a que as pessoas oferecem um bocadinho mais de resistência. Principalmente música cantada em inglês. As pessoas oferecem um bocadinho de resistência. E eu prefiro mil vezes uma pessoa que me canta em inglês mas que seja ela a escrever e a dizer coisas e que aquilo seja de verdade do que estejas a escrever português com um objetivo meramente profissional e aquilo não te sai das entranhas. Portanto, eu estou-me a borrifar. Dá-me a tua verdade e eu quero lá saber em que língua é que tu falas. Claro. Sim, sim, sim. E diz-me uma coisa. Tu... Tu confias no teu talento ou precisas de validação externa? Ui. É um bocado complexo, eu sei. Imagina. Eu confio no meu talento para compor canções. Eu gosto de fazer canções. Já aprendi a confiar mais em mim. Claro que às vezes há dias que faço canções e penso fiz uma canção mesmo fixe no dia a seguir hoje e penso... É tramada. Às vezes é a distância, não é? Fica ali a marinar nos sucos e de repente é como se tivesse ido a uma pessoa diferente. Não, completamente. Eu penso... Como é que eu achei que isto era bom? E nem mostra a ninguém. É apagar do dictafone, apagar do bloco de notas. Naquilo nunca me pertenceu. Mas a cantar, sou péssima. Acho que... Tenho sempre nervos. Acho que... Porque eu não me acho uma muito boa cantora. Ah, é? Não tens... Não tens confiança na tua voz? Não, não... Porquê? O que é que achas que ela devia ter de diferente? Eu não tenho técnica nenhuma. Faço tudo o que... Mal no que toca respirações e falsetes e passagens de voz, não sei o que, não sei nada. Não sei o nome de um acorde. Não sei nada, não toco nenhum instrumento. Mas isso, em termos de performance, quando te ves, sentes que isso reflete de alguma maneira? Claro. Ah, está bem, mas eu não estou a falar daquela conversa de quatro artistas num bar ou quatro músicos num bar que estão a analisar tecnicamente. para um leigo e, obviamente, isto não é para te passar a mão pelo pelo, mas eu não sinto em nenhum momento que isso transpareça. Mas, imagina, o que eu acho é eu sou fixe a cantar as minhas canções porque eu também sei as melodias que eu faço também acabam já por ser um bocadinho... Eu sei que vou ser eu a cantá-las e acabo por... Não te sei... Faz a tua medida, não é? Exatamente. E ainda assim fica a morrer de nervos e quando me manda assim mais para fora de pé fica a morrer de nervos porque, sei lá, eu gosto de algumas coisas minhas enquanto intérprete mas não acho que seja uma muito boa cantora. No outro, eu tive que cantar com a Marisa Lys e ela está a cantar e eu fico tipo... Pois, eu ia te perguntar isso se tu te... Ou seja, eu acho que é inevitável às vezes uma pessoa comparar-se até num sentido positivo de ambição, não é? E às vezes era isto, tipo, eu gostava tanto de fazer aquele eeeh da Mariah Carey e tu estás a ver? Tipo, porque podias ter essa... É fixe porque nós temos muito essa coisa, por exemplo, com a Marisa, eu estou sempre a dizer Fogo, mas tens uma intensidade a cantar e vais a notas e ela diz Fogo e tu a escrever? E acabas por perceber que não tem mal nenhum dentro da tua profissão tu teres partes em que estás mais confortável e sentes que és mais especial do que outras. Eu acho que isso é perfeitamente normal. E já estás em paz com isso? Completamente. Eu já não sou exigente nessa cena, sabes? Porque, imagina, eu estou... As minhas intérpretes preferidas não são cantoras exímias, são pessoas que eu estou a ouvi-las e estou a sentir, ok, tu precisavas de cantar isso porque tens de mandar cá para fora, precisas de falar sobre isso e isso a mim diz-me muito mais do que qualquer... Claro que eu adoro também os heróis e eu sabia onde sei cantar e fico, meu, uau, e tento dançar igual a ela em frente ao espelho, miseravelmente, mas eu gosto muito desta coisa recatada de cantar e cantar mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Percebo, uau, meu Deus, olha, até estou toda arrepiada. Estou toda arrepiada, sabe, depois mostram os pelos do braço, estou toda arrepiada, agora estou toda arrepiada, tipo, vem mesmo aqui, olha, vem mesmo aqui assim, parece que cheio. Quando as pessoas fazem, olha aqui, e tu estás, não está arrepiada. É o momento de olhar para os pelos do braço de uma pessoa. Às vezes não está arrepiada, as pessoas acham, eu acho que se criou uma noção de que se tu apontares, os pelos intimidam-se e levantam-se, mas não acontece. Não, é só um momento estranho, portanto, parem com isso. Está bom, obrigado. O programa podia acabar aqui, sinto que a nossa missão ficou cumprida. O que é que eu te queria perguntar? Isto é uma coisa que eu tenho curiosidade, que é, então, como artista, o que é que é realmente, eu que não faço ideia, o que é que é sentir-te a falhar como artista? É não vender bilhetes? É desafinar? É o quê? Tipo, o que é que é as vossas dores? Eu vou-te dar vários exemplos. Ok, começamos. Take 1, falhanços da minha vida. Portanto, eu começo a cantar porque literalmente escrevia coisas e não conhecia ninguém para as cantar e comecei a cantar. O que eu gostava era de escrever. E, entretanto, vou ao Idolos, vou para o Hot Club, primeiro, em que, pronto, eu não era do jazz, tinha pouca cultura de jazz, portanto, ninguém queria fazer nada comigo lá, portanto, tens músicos para acompanhar. O meu combo tinha 5 músicos e à segunda aula tinha um, só ficou pianista, por pena, provavelmente. Portanto, tu foste uma espécie de espanta jazz. Sim, espanta jazz. E depois fui ao Idolos, não ganhei, fiquei em terceiro lugar, fui para Londres, para a London Music School e, entretanto, quando estou na London Music School que paguei com o meu dinheirinho que me saiu do pelo, recebo um telefone para me dizer que querem que eu grave o meu primeiro disco, portanto, volto e deixei o curso a meio porque pensei... É uma oportunidade? Voltei, gravo o meu primeiro disco, faço uma canção que é o Não é Verdade que saiu há 10 anos, a canção vai para a rádio e eu fiz um concerto com essa canção porque tinha uma agência... Mas estava lá a tua família, os teus amigos, eram umas boas, 30 pessoas. Mas como é que foi esse primeiro concerto? Imagina, eu assinei um contrato que não percebi nada do que é que estava a assinar, provavelmente fui chulada até ao osso e depois, não me venderam concertos nénhuns, tive um concerto nas festas do mar em que fui fazer a primeira parte, estava te desa que nem um carapau, portanto fui para o meu próprio concerto de comboio de autocarro com a minha roupicha numa mochila, lá fui eu e cantei nas festas do mar, foi o único concerto que eu fiz. Depois, entretanto, perdi um bocado a esperança porque pensei, meu, isto não dá dinheiro, não é? Que é uma coisa que acontece muito, que é, começas a ser roubado, não tens noção que estás a ser roubado. Os contratos são leoninos, não é? Quando tu não sabes... Completamente, não sabes de nada e entretanto pensei, pá, isto nunca na vida vai dar dinheiro, isto não vai dar nada e então voltei para a faculdade, comecei a desistir completamente de cantar, pensei, pronto, se calhar o meu caminho é o outro, vou tirar um curso. Comecei a trabalhar num restaurante também, estava na faculdade e trabalhava num restaurante. E como é que era o teu mudo aí? Tu, de facto, demoraste um tempo para, assim, lá está, aquele reconhecimento que tu desejas para o Tatanka, tu também demoraste um tempo a tê-lo. O que é que tu pensavas aí nesse caminho? Sei lá, as pessoas diziam, ah, que pena, e eu cheguei a votar nos ídolos e não sei porquê. Hoje é como se estivesses quase falecido, não é? Olha, pronto. Porque é sempre aquela cena que é. Até estás a tocar na rádio, as pessoas viram-te nos ídolos e de repente estás a perguntar, é um café cheio, um café em chave na fria, um café com cheirinho, um café escaldado e as pessoas pensam, é, olha, estavas aqui e agora foi blá 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 blá. As pessoas achavam isso ou eras tu que achavas isso? Não, não, a conversa das pessoas, muitas vezes, porque as pessoas não têm todas tato, não é? Há pessoas que dizem, as pessoas dizem-te mesmo isso e houve, todas as coisas que fiz, fiz a curtir fazê-las, todos os trabalhos que eu já fiz, nunca tive aquela coisa do ei, a capocaria, agora vou para nós. Sempre fiz bons amigos em todas as situações onde passei, limpava aquilo a ouvir música, a ouvir as minhas cenas e estava tranquila e não tinha essa pressão sobre mim. Mas depois o Agir ligou-me, ele disse, olha lá, tu deixaste de fazer música? Eu disse, ah pá, não ando muito motivada, não ando. E ele, bora lá para o estúdio, bora lá ver o que é que sai, e não sei o que, eu disse, olha, depois eu pensei, não faço música, há esse tempo vou para o estúdio com ele, não vou fazer nada e ele vai ficar a pensar, pronto, por isso é que não deu, não é? Porque tu és uma fraude, oh rapariga. E então disse, ah lá, deixa dar, vou agir, não é preciso. E ele, pá, anda lá. E chateou-me, 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 então estás com medo? E era teu amigo antes? Não. Nós conhecíamos, tínhamos amigos em comum. Foi tipo um olheiro, um Jorge Mendes. Mas nós não éramos assim amigos, já nos conhecíamos e dávamos-nos bem, mas nada assim de muito profundo. E entretanto, ele vai-me buscar à faculdade, um belo dia, e eu vou para o estúdio com ele e fizemos o Mountains, no primeiro dia. Fizemos o Mountains e ele disse, olha, o Mountains era para ser para mim, não é? Porque eu nunca na vida pensei que ele quisesse fazer um dueto comigo. E ele disse, olha, e se gravássemos isto os dois e isto fosse um dueto? E eu, se tu quiseres, se tu insistes, eu posso fazer, por favor, não vai agir. Não, fiquei super contente, gravámos os dois e depois gravámos e foi uma altura, é importante perceber-se que a malta acha que por eu vir numa família beta, eu sempre tive guita. Só que a malta não faz a distinção de há a guita dos meus pais e há a minha guita, não é? E também há betes pobres. E também há, são chamados os novos pobres. São chamados os betes que esteiraram a riqueza toda nas mais diversas atividades. E então, eu, a partir aí dos 18, anos estavam um bocado, e bem, por mim, e trabalhava e tudo. Mas eu não tinha dinheiro para investir num disco, um disco custa dinheiro, um videoclipe custa dinheiro. Então fizemos um vídeo com 200 paus em casa da minha mãe, comprámos McDonald's para a equipa toda e dissemos, pá, Deus queira que toda a gente goste de nuggets. E eu queria fazer uma cena com umas penas a cair sobre a minha cabeça, não sei porquê, até hoje eu questiono. Então comprámos uma almofada de penas no IKEA, cortámos com a tesoura do peixe da cozinha da minha mãe e ele abanava a almofada, eu cantava por baixo. E um slow-mo? Não, e tínhamos uma amiga nossa com o secador do cabelo num outro canto que era para as penas ficarem assim, meias doido. Isso é bué MacGyver? Ficou com pinta, imagino, estou a gostar de imaginar. Pronto, e lancei isso, fiz o meu disco Blossom que tem o Mountains e tem uma canção que eu fiz para o meu avô que é o Heaven e quando faço o concerto de lançamento do Blossom, eu estava grávida do Santiago, tinha acabado de anunciar a minha relação com o Diogo que foi bastante tumultuoso esse anúncio, então passei a ser um bocado persona não grata, faço o lançamento do Blossom e vendo um total de 12 bilhetes para o concerto. É com Catani, como é que isso se encaixa? Aí fiquei na merda, não te vou mentir. E quantos desses eram família? É importante. Não, os 12 bilhetes foram vendidos. Olé, xuxa, anónimos ali. Mas depois a minha família encheu porque eu liguei e disse, pá, pelo amor de Deus, não me façam passar esta vergonha, apareçam. E pronto, mas quando vendi os 12 bilhetes pensei, porque imagina, eu não tenho problema nenhum que tu me digas assim, olha, eu não gosto da tua música ou não me identifico com a tua música ou gosto mais disto do que, pá, não vou estar a comprar nada de especial. A mim chateia-me quando tu fazes um disco e ainda por cima fiz com produtores de fora, fiz com o meu manager da altura, fizemos com o Vinei e com o Justin que produziram a Nicki Minaj que fizeram um remix da Sia, tipo, ganharam um Grammy de seis meses depois de fazerem o disco connosco, fiz o disco com eles cá e de repente, por motivos alheios à minha música, eu passei a ser uma destruidora de lares, pá. E então, hum, ok, ok. E isso é que mexeu comigo, que é, vocês não conhecem, vocês não sabem de nada e estão aqui por uma data de tabloides e coisas a penalizar e grávida a pensar, pronto, se calhar não vou poder sustentar os meus filhos a fazer música, claramente, porque vendi 12 bilhetes. E então, nesse ano, eu fiz pá aí, o quê? 18 concertos, 18 concertos num ano não é nada de especial, ainda por cima o meu cachê era super baixo e quando o Santiago tinha três meses, eu engravido do meu segundo filho e pensei, vai porra, porque se eu já não tinha forma de sustentar um, dois, dois, vai ser espectacular. E depois, a minha mãe amorosa dizia, pá, não é assim tão mal, porque imagina, já herda um, herda para o outro, então a roupa recicla-se e tal. A minha avó dizia, cada bebê nasce com uma cordinha de pão debaixo do teu braço. Estas coisas, eu, como assim, vó? Mas olha, isso não é higiénico. tua avó chegar a ponte. E pronto, e depois, a partir daí, engravidei do Benjamim e pensei, pá, vou fazer um blog. E fiz um blog chamado A Vida Toda, antes da canção. E foi isso que explodiu. O que é que acontece? Eu faço o blog, começo a escrever, que era o que na realidade sempre gostei de fazer, comecei a escrever e eu não sei porquê, mesmo quando eu não batia nas rádios, nem nada por aí além, a malta sempre gostou muito de fazer notícias com o meu nome. Não sei porquê, não sei se é porque eu falo à vontade de tudo, então o blog começou a ter alguma expressão, porque a malta até pegava numas coisas e falava, ganhei o prémio do blog revelação, no ano em que tu ganhaste o blog do ano e ganhaste tudo do ano pessoa, do ano ganho, saíste lá tipo Adele e bem. Obrigada. Isto não é sobre mim, mas é, mas não é, mas é. E fiz o blog e quando lançou o blog, o blog chamava-se A Vida Toda, eu decidi pôr a canção que eu tinha feito, que se chamava A Vida Toda, no blog e no YouTube, mas repara que eu não tinha ninguém a vender os meus concertos na altura, não tinha editora, não tinha nada, portanto nem sequer tinha forma como promover, nem ir à rádio. Estás completamente órfã de tudo, eu não imagino o que isso seja, estás a levar uma carruagem para a frente. Não, desacreditada, imagina, e o Diogo a tocar e a fazer tours, o fado toca no mundo inteiro, acho que as pessoas não têm bem noção disto, mas as fadistas fazem tours pelo mundo inteiro. Então o Diogo tocava pelo mundo inteiro e vinha-te tocar e eu em casa com dois putos, com... Ai, desculpa aí. Não, faz mal. Isto é sobre fracasso e o fracasso também pode vir na forma da entrevistadora fracassar enquanto tal. Vou pôr no silêncio, se calhar, até porque quem me ligou era uma possível fraude. Não estou a brincar, estava aqui. Bom, desculpa. Isto. E pronto, e então, ele vinha a tocar e eu era sempre confrontada com aquela coisa do... Ai, ele está a fazer uma tour e eu tinha 25 anos e tinha dois putos e amava e sempre quis muito ser mãe, mas estava muito desolada porque... Sim, tu saiu da lista. Já fiz dois discos e isto não corre bem. O segundo até correu bem e tenho músicas fixas, mas não posso viver disto, confortavelmente. Até já ia buscar uma cena de direitos da autora. Também tu te governavas com o dinheiro. Tu ia fazendo algumas coisas, imagina. Isso. E nos primeiros anos, o dia eu como estava a trabalhar, claro que bancava muito mais coisas do que eu e foi uma altura em que eu quase me sentia mal também com isso, sabes, do pai, eu não gosto de estar nesta posição, meu. Pronto, eu ia fazendo algo... Tu sempre foste assim, independente, imagina, educada para tal e isso mexe um bocado com o orgulho da pessoa. Mas ele sempre me disse muita coisa de... Meu, uns dias sou eu, outros dias és tu, estamos aqui. E pronto, e depois ele começou a insistir muito, ele chegava dos concertos e dizia, olha, bora lá, mostra-me o que é que tu escreveste, não sei o quê. Eu dizia, pá, não vou mostrar, não estou a escrever nada, não sei o quê. E ele obrigava-me e me descia nos meus cadernos e dizia, olha isto que lindo, posto que tens canção para isto, canta, não sei o quê. Então começámos a gravar as canções que eu ia fazendo enquanto ele ia para a tur e para o estúdio, na cozinha, o meu disco chama-se Casa porque foi todo feito em casa, literalmente. Começámos a gravar na cozinha as canções que eu ia fazendo, eu lanço a vida toda, pus no YouTube, estava no meu blog e há um dia que o pai do Diogo chega a casa e diz, olha, estás em número 1 da rádio comercial? E eu. E as pessoas, às vezes acham que eu sou outras pessoas porque a voz é parecida, não sei o quê. Eu disse, ai não sou eu de certeza, há de ser a Ellie Goulding que toda a gente acha que sou eu e não sou. E ele, não, não és tu, não sei o quê, a vida toda, toda a vida toda eu. Como assim? E de repente vou ver e o vídeo que eu tinha posto, que tinha para aí 50 mil visualizações, tinha tipo 2 milhões e estava em número 1 da rádio, ia tocar na rádio e eu, como é que isto aconteceu? E eu estava completamente alianada da realidade. E foi tipo um ponto de viragem, ou não? Completamente. Foi tipo aqueles dias. É engraçado, porque há muita gente que não consegue situar um ponto de viragem no tempo e tu consegues. Não, completamente. Foi este dia? Eu lembro-me do dia. Qual foi? Não, não me lembro do dia do ano, lembro-me do que estava a fazer, lembro-me de como estava vestida, lembro-me de ir ver, lembro-me de ligar o Diogo. Tipo, o que é que se está a passar? Pensámos, como é que eles querem a faixa se eu não enviei a faixa para as rádios? E então, eles gostaram da canção, foram literalmente buscar-la ao YouTube e começaram a passar e pronto. E eu passei de um ano em que fiz zero concertos para um ano em que fiz 70. Foi. O fogo, mas é inacreditável. Foi muito fixe, foi muito fixe. E aí foi, e eu estava sempre a dizer, e é muito engraçado como, e não querendo ser demasiado profunda, há mesmo alturas que tu chegas a uma fase em que pensas que há certas coisas boas que nunca te vão acontecer a ti. E perdes mesmo essa cena de achar que algum dia, eu pensava sempre, pronto, pá. Se calhar é isto, não é? Se calhar não sou daquelas pessoas que foi sempre quase, quase que era para ser, quase que... E pronto, e eu acho que isso também, tu has tantas ganhas, já te é confortável essa posição e não ambicionas diferente. Tens um bocadinho medo de pôr a bitola muito alta porque a queda é maior. Completamente. E as coisas aconteceram literalmente assim. Brutal. E diz-me uma coisa, tu tens... Já tiveste, por exemplo, bloqueios criativos? Claro. Mesmo agora, nesta fase em que estás a produzir brutalmente, como é que é o processo? Minha primeira gravidez, nove meses, não compus uma canção, pensei, pronto, vazou. Vazou e o puto vai nascer, vai ser compositor, mas o que é que era? Eu gosto muito de perceber o que é que é um bloqueio criativo para ti? És tu com uma folha em branco a tentar, tipo, imaginar. E agora, casa, casa e não sei o que, e luz, o que é que é? Tipo, o processo? Então, eu vou-te dizer, bloqueio criativo para mim começou a acontecer quando eu deixei só de fazer música e precisava ter um sustento e isso é lixado porque tu começas a pensar ah, se calhar este refrão está com muitas palavras, ninguém vai cantar, então corta o refrão e de repente o refrão já não diz nada, é oh, o que é que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer nada. Ok, se calhar ponho duas palavras, mas isso não faz sentido, mas, então quando isso me começou a acontecer e é coisa, quando eu fiquei grávida de Santiago, pensei, pronto, agora já não dá para brincar, eu tenho mesmo que, isto tem que bater, isto tem que funcionar e isso, pá, rebentou comigo e no dia antes da minha cesariana, às cinco e meia da manhã, eu fiz a minha única canção grávida que se chama Faz Morada em Mim, está agora no meu EP no Mulher e que falava sobre a coisa de estar grávida, de ter um bebê a viver dentro dentro da minha barriga e a partir daí voltei a compor e há uma coisa muito estranha que é, eu não toco nenhum instrumento mas eu acompanho as melodias das minhas canções e depois peço ao Diogo normalmente para harmonizá-las, ou seja, para lhes dar os acordos que eu estou a cantar e pronto. Ele traz a técnica à tua intuição. Exatamente. E eu faço as canções e sei que vai parecer ridículo, é preciso tu conviveres comigo para perceberes o que eu te estou a dizer. Faço as canções muito rápido. Se me demora muito é porque eu estou a forçar e não vai acontecer. Há dias em que eu estou a escrever e parece que alguém me está a ditar. É muito estranho isto que acontece. e eu penso num tema e penso que gostava de falar sobre isto e começo a escrever à medida que estou a escrever estou a fazer a melodia, gravo e já me aconteceu haver dias em que faço 5 canções, dias em que não faço nenhuma, fui para o Rio de Janeiro 7 dias, fiz 7 canções em 7 dias. Então, isso quer dizer que naqueles 9 meses gravidas em que não compuseste nada é a tanta vozinha estava silenciosa a ter umas férias, como esperavas abandono-me agora. Em contemplação, bom, estou aqui quando quiserem. E não acontecia. Não acontecia, não acontecia. E ficavas ansiosa com isso? Quando me aconteceu a primeira vez, essa sim, mas agora, por exemplo, quando o Guilherme nasceu o meu terceiro filho, eu também estava completamente bloqueada e consegui perceber o que era porque eu acho que depois também ganhas essa capacidade e consegui perceber o que era. Fogo, estou há 3 anos grávida, tive 24 meses grávida em 3 anos. E então pensei, eu não me lembro de quem é que eu sou, sem ser a pessoa que está a girar bebês e a parir e a dar de mamar. Então fui para Nova York, fui para Nova York, 7 dias, fui com a minha irmã, liguei com a minha irmã Matilde, disse, olha, o que é que fazes para a semana? E ela, nada, eu, queres ir para Nova York? Ela, oh Carmen, estás a gozar? Eu, não, queres ir para Nova York? Bora, o Diogo não pode ir e eu quero bem ir, preciso de me conhecer outra vez. Então fui, fui ver música ao vivo, fui andar a pé, fui passear, fui às compras, fui experimentar comidas estranhas que nunca tinha experimentado, fui ver musicais, fui ver teatros, fui tudo e voltei a compor. Sim. É só precisares esses tu alimentares-te um bocado intelectualmente. O teu material de criação também é a tua vida e se a tua vida é muito mais do mesmo, por muito que seja aquilo que te faz mais feliz, depois, isso com o humor é igual também, se eu não sair de casa, eu preciso sair de casa para me lembrar do que é que é lidar com humanos e eles é que são, eles são a minha ostra. Tipo, pronto, mas é um bocado, precisas de ter esse insight, porque senão é seco. A vida, tu chegas a adulto e a vida é 70% logística, que é uma valente merda, mas é a realidade. Desculpa, já disse merda duas vezes, agora disse três. Podes dizer à vontade. Que é a realidade e eu sinto que ou tu crias pequenas coisas em que tu te permites a sair só do tem que ir por os putos e depois tem que ir buscar os putos e depois tem que falar com a Kiki que trabalha em minha casa, que já é da minha família, literalmente, o que é que falta em casa e supermercados e não sei o quê e depois falas com o contabilista e há o IVA e há o IRC e eu penso como é que eu não sabia disto? E paga aqui e paga ali e agora tens que não sei o que mais e depois tens um compromisso aqui. Há pouca coisa na vida em que tu podes ter prazer de fazer só por ter prazer. E eu acho que é mesmo importante e eu só aprendi isso há muito pouco tempo. É mesmo importante tu alimentares isso de olha, bora ao teatro, bora ao museu, bora andar a pé à noite, bora andar a pé à noite ou de música. Sair um bocado do piloto automático, não é? Queria-te perguntar, como mãe, eu sei que isto é um tema infinito, mas eu imagino que com três filhos uma pessoa se sinta a falhar várias vezes. Eu não sei... Há o dia. Aquilo que eu imagino e corrija-me se estiver errada é que tu estás quase sempre a falhar porque ou é porque não estás a produzir o suficiente ou é porque não estás... E se estás a produzir o suficiente não estás em casa a dar atenção ao suficiente ou se estás a dar atenção a um depois aos outros e nem sequer sei o que é o sentido de justiça e o equilíbrio no meio deste caos. Não consigo... Como é que tu geres isso? Também não, meu. Sabe? É assim... Eu... Eu adorava ter uma resposta para isso. Há muitas autores em que eu me sinto super culpada porque a dificuldade aqui é tu gerir-lhes a balança entre eu tenho três filhos e quero ser uma boa mãe e eu gosto muito do meu trabalho também. Não trabalho só por necessidade. Eu trabalho porque eu amo aquilo que eu faço e eu acho que isso é que é a verdadeira felicidade é que tu conseguis esse mix. Mas por ter três filhos eu também tenho que trabalhar mais e tenho que pensar mais no meu incoming, não é? Porque eu tenho que sustentar esses três filhos. Não sou só eu. Sim. E gostava de lhes poder pagar um curso mais tarde de poder ajudar numa entrada para a primeira casa. Pensas nessas coisas que tu gostavas de fazer. E... E então acabo por ter aqui que gerir e também que me disciplinar nesse sentido porque eu tinha uma coisa que era até estar quase a desmaiar está a valer. Queria fazer tudo a todas as horas. Eu ia tocar a Bragança voltava no mesmo dia chegava a casa às 5 da manhã 10 da manhã estou a caminho do Oceanário porque eu tenho de compensar porque ontem fui para a Bragança. Sim. Eu fiz 72 concertos grávida do Guilherme e então já estava com aquela culpa do estou grávida outra vez e os meus filhos são tão pequeninos e agora estou cheia de trabalho e não sei o quê que eu ia tocar e voltava no mesmo dia grávida e no dia a seguir estava no parque às 9 e meia da manhã. Sim. Com os olhos sem vida não é? Tipo, é as mararas uma carcaça não é? No fundo não estavas sequer já tinhas abandonado a alma. Completamente e chegou uma altura que eu tive um burnout desmaiei mesmo caí para o lado na altura estava a fazer o Dança com as Estrelas porque estava a fazer o Dança com as Estrelas uma curta-metragem dois ou três concertos por semana mais os miros mais não sei o quê e houve um dia que literalmente fui buscar-los à escola entrei em casa caí para o lado e de repente acordei mesmo à semana. Seu teu grupinho a dizer bom, minha amiga temos que falar se cara não vai dar. Completamente e então agora hoje em dia sou muito mais disciplinada e também como estou separada e acabo por ter também acabo por ter dias com o Diogo eu consigo canalizar mais o meu trabalho para as alturas em que eu sei que eles estão com o Diogo e o Diogo lhe está a dar toda a atenção do mundo para poder trabalhar mais nestes dias e depois dedicar o tempo em que estou com eles só a eles sempre que é possível. Por exemplo, hoje é o meu primeiro dia que eu passei e testemunho ao Diogo e estou aqui. Ui, estás a insultona. Mas eu sei que tu tens o Santiago é um filho teu amoroso é o primeiro e eu sei que ele está no espectro do autismo e eu também tenho um sobrinho e eu sei ou seja o meu sobrinho também tem sorte de ter pais extraordinários mas eu também sei que um dos seus grandes dilemas é a culpa de podias estar a fazer mais por ele estou a dar mais atenção a ele do que aos meus outros filhos eu sinto que isto é sempre ou seja é labiríntico a culpa e tu consegues também tens esse problema como é que geres? É a coisa que eu mais me culpo na vida porque imagina eu tive o Santiago com 24 anos foi o meu primeiro filho e passei o primeiro ano do Santiago com ele constantemente e durante muito tempo eu pensei será que eu por falta de conhecimento não o estimulei o suficiente será que a culpa foi minha será que não devia ter visto Baby TV será que sei lá vem também sim claro até porque é uma coisa há tão pouco há tão pouco informação é tramado dá-te abertura suficiente para para devagar para teorias e então eu culpava-me imenso e depois como fui eu que fui percebendo os sinais porque eu é que passava mais tempo com ele e fui contra toda a gente à minha volta que dizia cada criança tem o seu tempo e tu estás a delirar e tu estás não sei o que e estás não sei o que mais que é outra coisa se alguém for mãe e estiver a ver isto confiem em vocês ponto final parágrafo há coisas que tu sabes e sabes acabou e isso para mim foi eu a partir desse dia pensei não vou dizer aquilo que eu queria dizer mas não me lixem porque eu sei o que é que estou a sentir e quando o Santiago é diagnosticado eu quis saber tudo mas às tantas o saber tudo estava-me a aterrorizar também sim porque tu nunca queres pôr o teu filho naquela coisa do é um caso de estudo do ai eles costumam muito fazer isto ou é muito comum neles agrupá-lo e isso fazia-me muita confusão sim então eu senti que me informei na medida certa e que vou descobrindo o meu filho eu não quero inserir-lo numa porque eles fazem porque eles dizem sei que há padrões que são comuns a muitas pessoas com perturbações de espectro do autismo mas o meu filho tem a sua singularidade e portanto olha por acaso agora desde há 15 dias para cá o meu filho começou a fazer frases com 3 palavras eu vi um vídeo dele amoroso que é uma cena que eu fiquei meu Deus e de mês a mês há novas conquistas e há novas coisas e eu sinto sempre ele tem terapia 3 vezes por semana agora vai começar outra vez a terapia da fala portanto tem a terapia tem a escola vai ter a terapia da fala mas por exemplo o primeiro confinamento ele deu um pulo de desenvolvimento brutal porque passou muito mais tempo connosco nós não estávamos não estávamos a trabalhar e é o meu filho mais agarrado a mim dos 3 e sempre que eu saio de casa e me despeço dele é um tormento eu venho no elevador sempre a chorar sempre porque fica ele faz uma coisa que sempre que eu saio de casa que é a minha mãe não tem não tem a minha mãe e eu fico não tem não tem não eu estou aqui eu fui já volto pelo amor de Deus não tem é horrível e então vou sempre em prantos no elevador e depois o ano passado fui à primeira reunião de pais e foi assim a primeira vez que eu fui confrontada com a cena de eles vêm entregar aquela pasta dos trabalhos manuais que eles fizeram durante o ano tudo e toda a gente tinha uma pasta assim e eu tinha 3 folhas porque ele ainda não não se interessava por estar a pintar nos papéis ainda não e aquilo bateu-me e não era aquela coisa do que vergonha os outros pais estão cheios de coisas e o meu filho não era quando ele começar a ter essa consciência de que se calhar os outros há coisas em que conseguem sem e ele consegue menos como é que isto vai afetar? Será que os outros miúdos quando começarem a ser teenagers vão gozar com isso? Será que... Claro, sim eu percebo que isso seja constante eu até te pergunto mais que é como é que tu geres ou seja ele é o teu filho e tu queres tudo bom para ele claro e acredito que tenhas algumas expectativas tipo tu queres sei lá queres que ele seja o mais autónomo possível queres que ele tenha tipo acesso a tudo o que o faz feliz mas tu não sabes ou seja num percurso do espectro do autismo tu não sabes para onde é que as coisas vão olha eu vou-te dizer até quase aos 3 anos eu dizia será que o meu filho vai falar? pois e quando tu estás nesse ponto de será que o meu filho vai falar? será que eu vou saber como é que é a voz do meu filho? e houve muitas vezes pá e isto é um processo muito doloroso eu acho que as pessoas só quem passa é que sabe havia montes de vezes que eu acordava e sonhava que tinha falado e que ele estava a falar e o Diogo igual e o Diogo sofreu muito mais com isso do que eu porque ele não estava tão preparado eu fui-me preparando porque eu convivia muito com o meu filho e o Diogo não estava preparado e não sabia nada 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 sobre o assunto e então ele acordava e eu ficava atrás e disse sonha que o Santiago tinha falado comigo e tudo e há um dia em que eu estou a preparar os biberons da manhã o meu leite festal que nós falávamos há bocadinho e eu disse assim mãe e olha o Benjamin já acordou e abre a porta do quarto o Benjamin e o Benjamin estava a dormir ferrado e eu e era o Santiago e eu disse mãe e olho para trás e disse não acredito meu Deus do céu o meu filho chamou-me mãe foi dia 27 de outubro eu tenho nas notas sempre que ele vai fazendo assim uma coisa isso é brutal porque as conquistas também são inacreditáveis por isso é que eu te estou a dizer eu já pensei será que o meu filho vai falar o meu filho começou a falar chamou-me mãe diz que me ama diz-me amo-te dá-me beijos deixa que eu lhe dê beijo abraça-me depois passei para será que o meu filho vai ter amigos era outra preocupação que eu tinha toda a gente na escola o adora os meninos adoram querem brincar com ele puxam por ele Santiago tem uma coisa muito engraçada agora já mudou mas tinha uma coisa muito engraçada que era como ele nos via a fazer adeus assim ele não fazia adeus assim ele fazia adeus assim que era aquilo que ele via ele reproduzia a imagem ah que giro então ele fazia tchau 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 e houve um dia que eu fui buscar lá a escola e havia uma miúda que era a Constança que ia buscar o lanche ao Santiago que ajudava o Santiago com as tarefas que o abraçava que cuidava dele criaram ali uma amizade e ela escrevia-lhe bilhetinhos e pedia à professora eu queria escrever uma carta para o Santiago não sei o quê e há um dia que eu vou buscá-la à escola e ela diz Santiago tchau tchau e faz igual a ele e eu pensei fogo que cena tipo e as crianças eram cabelos brancos que não tinhas tido a temer todos os cenários e de repente o meu filho tem amigos e é amigo dos irmãos também e então eu acho que dano a ano há coisas que eu estou a tentar não chorar desculpa pode chorar à vontade não é suposto manda ver Carolina estás na boa eu acredita eu tenho este sobrinho ele é meu afilhado e percebo pronto não é meu filho mas é como se fosse também e sou mesmo percebo tudo o que estás a dizer é mesmo bonito e pronto e então eu não sei se ele vai ser independente se vai ter a casa dele sinto-me o Daniel Oliveira Carolina o que dizem os teus olhos dizem que a bomba te fez chorar uuuuh lá vai a internet lá está esta lame que até consegues chorar numa coisa que nem é para chorar mas eu acho que isso é uma coisa tão boa em ti tipo é não teres esses prioritos e estás em verdade és tu és autêntica este é mesmo o assunto mais sensível da minha vida da minha e do Diogo e nosso não é porque pronto a verdade é que eu deixei de viver assombrada com o futuro e e curto curto ai pelo amor de Deus quero dizer não é foca estás a a desfrutá-lo tipo dia a dia exatamente repara é só eu sou tipo o primeiro é só pedires olha mas eu fico muito contente e acho mesmo que que isso é um caminho e que bom vê-lo ver-te a percorrer-lo também e a perceber que já estás em paz com esse viver o dia a dia porque eu eu imagino que seja muito duro uma pessoa gerir as suas expectativas e os seus medos e as suas preocupações e depois a cada dia ter a prova de que sim mas houve e depois por outro lado é espetacular porque tu estás constantemente primeiro o meu filho tem uma percepção das coisas completamente diferentes de todas as pessoas que eu já conheci dá uma atenção aos promenores à música cheira toda a gente que conhece que é uma coisa que eu acho brutal quando mesmo as pessoas que vão à minha casa aos meus amigos e tudo quando o Santiago tem um momento de interagir e de abraçar e de ir buscar a pessoa para brincar eu vejo que é uma conquista super coletiva as minhas amigas ficam rabiantes ele vai me buscar e abraçou e teve aqui o tempo todo a brincar comigo e não sei o que e o Cristo vinho dizia-me isto no sábado que o Mateus o filho dele fez antes ele disse Fogo, fico tão contente quando ele olha para mim e está a me responder e está a falar comigo porque eu sinto-me especial sinto que ele está naquele momento é como se estivesse só a reparar em mim é mesmo verdade ele tem essa coisa que ele faz as pessoas sentirem-se especiais e é um miúdo de uma doçura é mesmo com as pessoas com tudo com as flores com as pessoas com os animais é completamente obcecado por animais sabe dar milho às galinhas sozinha abre o portão vai para o meio das galinhas pega-as ao colo rebola e depois tem uma coisa muito engraçada que é não tem vergonha de nada sabes que as crianças têm um bocado aquela vergonha do ai não gostam de fazer as gracinhas e ele não tem vergonha de nada pois é como se estivesse se quiser rebolar está na praia põe-se todo nu eu tento pôr o fato bem ele diz não quero ele está bem olha sim para que não é eles têm uma liberdade engraçada porque eles não têm muitas vezes as nossas limitações de construção social eles simplesmente dão saltos lógicos se calhar até mais eficientes que os nossos o ano passado eu fui com eles para um hotel eu nunca contei esta história esta história é brutal fui com eles para um hotel e o Santiago tem essa questão não gosta da roupa molhada no corpo portanto de fato bem depois de ir à piscina a primeira vez acabou eu já sei eu estava num hotel de 5 estrelas e pensei vai estar aqui um puto todo nu que é meu filho e como é que eu vou explicar às pessoas que o meu filho está todo nu e então estavam lá mais sei lá 4 ou 5 casais e eu educadamente cheguei e disse olá olhem o meu filho de Santiago tem uma perturbação do espectro do autismo ele tem hipersensibilidade há certas sensações de sítios e coisas no corpo que lhe fazem muita confusão e ele vai andar aqui nu depois de dar o primeiro mergulho porque ele não eu queria pedir desculpa se sentirem incomodados com isso e todas as mães estavam com putos lá tiraram os fatos de bem aos putos então os putos andaram todos nus para não haver essa coisa do meu filho ser diferente eu achei isso incrível lindo mesmo brutal ninguém levantou uma questão ninguém nada e perceberam que eu estava também não é que eu eu não tenho como contornar esta situação eu não o levo à piscina que eu acho ridículo ele também não poder estar ali como os outros meninos estão eu vou explicar isso foi incrível e tem acontecido cada vez mais as pessoas terem este sentido empático sim e é bom haver abertura tu teres abertura para explicar também porque o autismo não é uma coisa facial nem sempre se percebe às vezes passa por um miúdo indisciplinado ou seja são comportamentos que são fora do normal e geram mal entendidos eu também tive uma história engraçada com o meu sobrinho quando ele estava cá ele mora em Singapura e ele uma vez na praia estávamos assim todos eles na boa e ele de repente desapareceu e não sabia onde é que ele estava ele chama-se Luke quando olhei o Luke estava sentado na toalha de uma família de outra família e comeu uma sandocha e eu oh és e eu oh peço desculpa e ainda por cima o Luke fala inglês percebe inglês ele é muito pouco vocal mas ele fala inglês muito pouco verbal mas entretanto um dos miúdos tinha lhe dado uma sandocha ele chegou lá sentou-se estava com fome lá está zero filtro foi lá estou com falta ali então sentou-se e de repente estava sentado para fazer um piquenique com uma família num espaço de 10 segundos e eu bom tudo bem pronto muito obrigada por este sanduíche e as pessoas percebem percebem que há ali qualquer coisa mas lá está há um acolhimento e uma e uma ternura que nós não contamos somos nós que não contamos nós estamos com imenso medo e que não há sempre também pois é verdade é importante dizer não há sempre há pessoas que já me disseram coisas absolutamente estapafúrdias o Santiago agora tem sido menos comum mas teve um período tinha muitas crises crises mesmo e é horrível ver uma criança com uma crise daquelas e eu estava a tentar perceber como é que eu consigo contornar isto porque eu não sabia ninguém nasce a ensinar então eu tentava ser mais severa acabou vamos embora vamos para casa e ainda era pior tentava ser mais calma o Santiago teve uma altura que nos puxava muito os cabelos quando estava em crise então era ali todo e então houve uma vez que ele fez uma crise no shopping e veio uma mulher até comigo e disse ai se Deus quiser um dia há de ser normal e eu pensei ui que arrepiou na espinha eu vou-lhe dar um pontapé na cabeça desculpem mas tipo eu olhei e disse saia daqui só choro desculpe sei que não foi mal intencionada mas tipo mano sim sim são tiros ao lado não faças isso não faças isso e são pessoas também lá está que também vivem às vezes estão na sua bolha que não têm lá está não podemos esperar que haja tacto de pessoas cuja realidade é completamente diferente mas olha deixa-me perguntar também uma coisa tu és bastante também vocal em relação aos teus dias de merda que os possui como toda a gente e bem mas eu tenho sempre curiosidade de perceber como é que sais deles ou como é que te aturas tipo isto é primeiro acordas e pensas bom é com isto que eu tenho de trabalhar com este bicho ponto acente como é que te aturas imagina eu tenho dois tipos de dias maus porque eu tenho ansiedade não sei se tu sabes mas pronto eu falo às vezes um bocado sobre isso que é há dias na minha vida em que eu entro num loop que é muito difícil de reverter que é começo a imaginar o pior cenário em todas as coisas da minha vida familiar profissional entra numa catapulta e eu de repente parece que aquilo que eu estou a imaginar mal já está mesmo a acontecer e como é que eu vou lidar com aquilo que não aconteceu são cenários na tua cabeça até porque tu é um realizador super realista está tudo bem muito bem os adereços cenários hipotéticos em que eu de repente já estou a viver aquilo e como é que eu me safo disto mas tu não estás aí esse problema não existe como é que tu imaginas funerais eu gosto imenso de imaginar funerais de pessoas como é que eu ia reagir como é que eu ia vestida eu quero estar bem eu quero estar bem eu acho que toda a gente faz isso o que seria se esta pessoa morresse na minha vida é um bocadinho tentar controlar um bocado se o pior cenário for real eu preciso me preparar eu preciso de saber como é que vai ser mas sim desculpa depois dizem que tenho só mal feitiço ou estou mal disposta ou aconteceu alguma coisa é assim eu quando estou triste eu curto a minha tristeza ou seja sei o tipo de música que me vai apetecer ouvir eu acho que é muito importante o fazeres luto das coisas seja o que for tipo acabei o The Voice eu sabia que segunda-feira ia ter uma dia de ressaca do The Voice e deixo estar deixo estar vou ver as fotografias vejo os vídeos choro um bocadinho falo com os miúdos tudo para me despedir porque eu acho que é super importante teres essa coisa de cada coisa da tua vida dar-te a oportunidade de te despedires tranquilamente e de sentir o que vier virá e claro que há graus diferentes de tristeza consoante aquilo que se está efetivamente a passar e o que faz com que tu te sintas assim pronto eu acho que nos últimos tempos acho que foi se calhar a minha separação à altura mais triste e depois tens aqui outra coisa que é há dias em que podes estar triste e estás em tua casa e estás tranquilo outros dias em que estás cheia de trabalhos e coisas que são filmadas e não sei o que e estás a ter que fechar para lá e dizer cabelo nutrido cor perfeita ou coisas assim do género e estás tipo cabelo nutrido cor perfeita a minha vida amo mas pinta o cabelo desta cor que é bué fixe com lágrimas a escorrer adoro esta água micelara é melhor para a minha pele passou e efetivamente todas as campanhas que eu fiz até hoje eu curti muito e quando pintaram o cabelo ruivo acho que foi a minha melhor cor até agora mas estás a dar a cara e tens de estar feliz porque as pessoas não têm nada a ver com a tua vida e se calhar não estás nada feliz e não estás a ter um dia muito bom quando comecei a gravar o Da Voice estava nas trevas estava muito a mal mesmo a fazer terapia com crises de ansiedade constantes super mal mas como é que tu fazes? tu tens tipo mudas o chip alter ego ou distraís-te? como é que sais disso? depende muito dos dias mas eu acho que quando tu tens filhos tu crias essa coisa que é eu não posso dar ao luxo de agora não vou trabalhar e então olhas para aquilo como isto vai acontecer e bora tirar o melhor disto e por isso é que muitas vezes as pessoas quando nos veem lá no Da Voice ou quando me veem onde quer que seja dizem está sempre a chorar e está sempre isto e está sempre aquilo as pessoas sabem lá de onde é que tu vens as pessoas sabem lá as pessoas não sabem nada da tua vida as pessoas acham que por tu seres aberta nas redes sociais mas as pessoas têm tipo um polaroidzinho de nada ninguém sabe o que se passa é tipo estás a ver a montra da loja sabes lá tu o que é cá no sótão da loja não fazes a menor ideia e é muito isso e eu já deixei de ter esta coisa de filtrar porque de facto até é acontecido muitas coisas nos últimos tempos principalmente no último ano da minha vida foi um ano super atípico em que de repente nos vimos privados de tudo e mais alguma coisa e eu tenho só deixado descobrir como é que eu vou balançando a tristeza a minha ansiedade e o estar bem e estar realizada e estar feliz dar palco a todos os status de espírito que eu acho que é uma coisa e há aqui uma cena muito importante que é nós fomos educados a associar o choro a uma coisa má fraqueza eu não quero chorar em frente às outras pessoas eu não quero estar sempre a chorar e o choro é uma necessidade física que o teu corpo tem de te reequilibrar quando tu estás a falar de alguma coisa que te é mais mesmo quando te comoves o choro de quando tu te comoves é estás a ver uma coisa que está a mexer tanto e está a estimular a tantos níveis que o corpo está a precisar de libertar a reequilibrar e fiz as minhas passas com o meu choro também e é isso mas eu pronto agora falaste da tua relação obviamente que também só contas o que quiseres mas eu sei que vocês te dão muito bem e isso é muito bom muito bem muito mal atenção pois mas eu acho que é importante que é isso normalmente sempre que há assim um divórcio mais mediático há sempre uma narrativa o desejo-te o melhor 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 o amor dura sempre mas eu gosto de ir um bocado ao cotidiano aquilo que correu mal no cotidiano e gostava de saber se tu quiseres partilhar como é óbvio e tens completamente à vontade se há coisas que gostavas de ter feito diferente se agora já tens distância suficiente a perceber é pá eu fui impaciente ao máximo e ele respirava alto demais ou seja tipo o que é que tu aprendeste sobre ti e gostavas de ter feito diferente olha várias coisas primeiro eu não sei se as pessoas sabem mas 85% dos casais com crianças com persuasões de espectro de autismo divorciam-se ah é? sim porquê? exatamente porque é um assunto sobre o qual há muito pouca informação vou ligar ao meu irmão já desculpa há muito pouca informação sobre o assunto portanto tu vais lidando com as coisas também de forma muito intuitiva e muitas vezes uma pessoa lida com uma forma tu lidas com outra e muitas vezes eu era eu fiquei muito obcecada com isso muito obcecada eu fiz a vida do Diogo no inferno a dada altura e tenho essa consciência por causa disso? muito por causa disso fiquei ultra protetora do Santiago depois ultra protetora dos meus outros filhos porque será que vai falar? será que isto é uma coisa que tem ele e tem os irmãos? será que não devíamos levar já? não Carolina uou estás-te só a passar pois tinha medo de ah mas será que vamos levar o Santiago para aí se ele tem uma crise se ele não gosta de estar aí isso não sei o que é isso não sei o que mais e eu fiz-lhe a vida no inferno mas literalmente não há porque ele é mais relax muito mais do que eu e depois sou super impaciente um movimento artístico é um movimento muito egocêntrico os anos em que a minha carreira explodiu eu estava eu estava eu estava demasiado centrada em mim a aceitar tudo o que era trabalho demasiado centrada em mim e muitas vezes o assunto era sempre eu porque eu é que era a pessoa da casa que que estava com pronto em altas em trastas sim com muita coisa a acontecer e não me debrucei sobre os assuntos dele como deveria ter debruçado não lhe dei a atenção que lhe devia ter dado puro e duro literalmente e impaciente porque vinha do trabalho e não tinha saco para muitas coisas não tinha saco para as coisas dele ele não tinha pá depois pronto a misturar com um corpo com o que eu deixei de me sentir confortável e portanto a forma como eu me via eu achei que era a forma como ele me via e eu não sequer lhe dei uma oportunidade para ele me mostrar ou para ele falar comigo sobre isso e dizer olha eu continuo a gostar de ti anyway tal e qual e tu tiveste três filhos que também são meus eu assisti ao processo e depois eu fui numa conversa que ele teve comigo depois que é eu vi a tua barriga crescer eu vi o que tu passaste tiveste três cesarianas em três anos eu olho para ti e penso porra eu nunca na vida conseguiria a única coisa que me vem à cabeça não é que estás mal ou que estás bem é o que tu fizeste e fizeste pela nossa família também devia até ir tocar grávida com um barrigão até aqui e pensava eu nunca na vida conseguiria e acho que não não lhe dei muito espaço para existir esta é que é a realidade da vida e depois também acaba por ser um ciclo vicioso que é a pessoa sente-se pouco apreciada sente que tu lhe estás sempre a apertar os calos porque depois eu também sou muito exigente no sentido que e há uma coisa que eu estou a tentar mudar eu tinha muita ideia de que a minha maneira é a maneira certa para tudo os horários que eu tenho são certos a minha organização de trabalho é certa porque eu sou mais organizada que ele mas eu acho que o erro fulcral de qualquer relação é tu achares que a pessoa ser mais como tu é ser melhor claro isto é o princípio da merda é não, porque é que tu não faças como eu mas porque é que tu não em vez de dizeres isso assim porque é que não dizes como eu costumo dizer porque eu não sou tu e ainda bem meu quer dizer se não porque se não está a namorar contigo a Carolina não era com a Carolina e isto pronto é uma matriássica e eu acho que isso também o afastou e fez com que ele fôssemos criando aqui um espaço entre nós em que chegou uma altura peço desculpa não tenho Covid em que nós éramos dois sócios de uma empresa que dividíamos tarefas e que dividíamos logística ele trabalhava comigo portanto também íamos para o estúdio e ele produzia as minhas canções mas nós não tínhamos dates nós não sim pegar a intimidade perdeu-se nessa rotina perdeu-se e começámos e começámos a cada vez mais a perder e cada vez mais a perder e depois os homens eu não quero generalizar isto a todos os homens mas pronto pelo menos no meu caso se calhar também sou eu que se escolha sim têm mais dificuldade em serem verbais relativamente àquilo que se passa eu acho que podes generalizar à vontade acho que ninguém nesta sala se vai tanto eu sinto eu sinto quando pronto há qualquer coisa mas estou a dizer que sim estão aqui três homens presentes que estão a dizer que sim com a cabeça não e sabes quando acontece qualquer coisa e sabe e vai ter que haver uma conversa sobre o assunto e o gajo está a andar à tua volta em casquinhas de ovos que é tipo é para mim eu não mando o assunto está a esquivar tipo minha ou no manto e sim e tu estás tipo olha eu gostava de falar e ele já está sim mas é porque nós também nós gostamos de não é há também excesso de análise escarafunchar escarafunchar e muitas vezes continuar ali nos sucos vim a dar-lhes de relação e precisamos de definir de entender de ir ao lodo e nem sempre nem sempre precisamos de ir aí mas percebo e tu não tens noção do quanto eu mudei isso para mim há um ano e o que eu mudei nisso já que é tipo não porque é que eu fazia isso sabes e fico a olhar de fora e fico a pensar meu porque é que ninguém me disse tipo estás a ser bueda chata só há gira que me dizia mano tu és tão chata eu se namorasse contigo dava-te com uma panela punha-te uma almofada durante a noite cala-te meu tu és tão chatinha mas tu acusas o toque ou não isso é uma coisa importante é críticas tu acusas o toque não quando ele me dizia eu dizia ficar ofendida não e de perceber ou seja há pessoas que ouvem críticas e dizem assim está bem mas descredibilizam a fonte não comecei comecei por aí mas depois comecei a perceber ok eu estou muita chata depois também tem pessoas a trabalhar comigo que já trabalham comigo há muitos anos e dizem meu estás tão chata mas eles são amigos eles são amigos verdadeiros são pessoas eu acho que é uma boa sensação tu perceberes eu tenho pessoas na minha vida que me vão dizer ou seja não tens aquela insegurança de será que eu estou louca será que há um ângulo morto de coisas que eu estou a fazer que depois ninguém me vai dizer e isto está a passar-me ao lado porque todos temos ângulos mortos de coisas que fazemos e dizemos e não fazemos ideia e é bom sabemos que temos amigos que vão lá duros mas vão lá eu nunca teria hipótese de ser diva a minha equipa não me deixa é tipo oh Carolina estamos a falar disso há duas horas já percebemos ou então tipo essa história já podia ter acabado olha depois e depois o que aconteceu e eu tipo fome meu deixem-me falar a chorar logo a outra vez água micelar mas aqueles clichês todos que a malta diz do ah é preciso passar tempo a dois é preciso isto e atenção não fui só eu culpada não é? fomos dois estamos aqui a dançar o tango a dançar o tango mas é mesmo importante da mesma maneira que eu hoje em dia tenho muita atenção a ter o meu momento de filho único com cada um dos meus filhos e estar só com um dos meus filhos ou vou ao supermercado olha Santiago queres vir com a mãe e leve só o Santiago ou vou não sei onde no outro dia fui à minha casa do Chiado e tinha que tratar de umas coisas levei o Benji comigo e esteve comigo ali parte do dia e o Gui é o que acaba por estar mais tempo sozinho comigo porque ainda não está na escola mas pronto e isso é muito importante tu teres enquanto enquanto casal que é ok fora o que é que nós fazemos profissionalmente fora eu mãe fora tu pai quem é que nós somos pele cheiro casal somos para além da parentalidade é é incrível e depois mas quanto tempo tiveram os dois sem filhos juntos? muito a pouco mas isso é importante não concordas? muito a pouco sim eu acho que é importante imagina o Diogo queria muito ser pai e eu queria muito ser mãe e nós tivemos uma coisa e não erramos que é incrível que é ele é o pai dos meus filhos eu não tive aquela sensação de ainda pronto olha agora agora separei-me e agora tenho que ter os filhos deste gajo não e acontece ele é o pai o pai dos meus filhos e eu senti isso e ele sentiu isso comigo também quase automático foi muito estranho e apesar de nós não termos funcionado enquanto casal nós somos uma equipa de pais do Caraças porque olhamos para para aquilo que nós queremos providenciar para o que queremos estimular os nossos filhos muito da mesma da mesma maneira e nesse sentido eu acho que era só uma coisa que queríamos muito os dois e vimos um no outro para não falar de que estávamos partidamente apaixonados um pelo outro assim uma cena assolapada quase de filme e pronto acho que se calhar devíamos ter tido um bocadinho mais de tempo de namoro aconteceu também não planeámos claro como é óbvio isto aqui dá para teorizar tudo mas foi muita coisa foi muita coisa num curto espaço de tempo percebo percebo e o importante é vocês ou seja eu não tenho dúvidas de que vocês são pais brutais mesmo tendo desta perspectiva lá está polaroid rede social eu não tenho essa dúvida mas tu sentes já estás em paz com o desfecho da vossa relação ou ainda estás tipo em processo como é que eu tenho de explicar eu acho que esse foi o maior falhanço da minha vida eu não queria nunca na minha vida fiz uma canção dizer que o amor era para a vida toda quatro anos depois esperei e as pessoas não deixam de ter que comentar nem era para a vida toda não era não e o meu manager nós ainda nos ríamos ao telefone e diz assim ai opa e agora e agora e agora e agora olha é o que que queres que eu te faça agora não me vou separar porque fiz uma canção quer dizer que era para a vida toda mano não é está maluca não está não está mas se tu é em paz eu acho que tu nunca ficas verdadeiramente em paz quando tens filhos principalmente agora o Benjamim está sempre com a mania dizer assim mãe eu não gosto que tu sejas Carolina dos Danos eu gosto que tu sejas Carolina Clemente é muito mais bonito e eu pensei e pá é para os putos também e nem tem noção do que é que estão a dizer eu estava ali a dizer mas eu acho que não como é que eu tenho de explicar se calhar é uma coisa também que ou seja se calhar ainda estão a definir o intrusamento e a vossa dinâmica eu não gosto de sentir que uma coisa não corre bem também por falta de compromisso minha e eu tenho essa culpa um bocado acho que negligenciei uma data de coisas que não devia ter negligenciado pronto e então acho que mas percebes que também estás a assumir estás a chamar para ti imensa responsabilidade porque tens 1500 frentes ou seja pronto isto agora podia ser uma conversa interminável mas é um bocado esta cena nossa de sabes de sentir que tínhamos que estar omnipresentes que somos a Deus e que temos que estar inteiras em 1500 facetas da vida que não dá não há um milagre da multiplicação nem do tempo nem da pessoa pronto mas eu acho que há coisas que é eu acho que sou boa mãe acho que sou uma boa compositora não sou uma boa namorada epá não sou tenho que me educar nesse sentido não sou mesmo há coisas que eu sou demasiado é mesmo negligente aquela coisa que nós nos queixamos de ir e não fazemos nada acho que eu também sou um bocado assim e percebi isso e tenho que me educar nesse sentido interessar-te pelo outro proporcionar-te mais os programas e essa coisa toda não sei o que eu acho que sou demasiado prática nessa cena muito pronto eu acho que isso é uma coisa que tu queres melhorar ótimo mas na verdade se calhar alguém que encontres no futuro é só alguém que reconhece em ti e gosta dessa independência ou desse desapego não sei bem como chamar-vos mas é lixado é lixado porque eu sou efetivamente muito independente eu sou é o que eu te digo se calhar um homem não fazia tanta confusão em mim e é aquela coisa tu dizia chegar a um ponto não estamos pronto mas é o que é eu sou workaholic estou-me a aprender a educar nesse sentido sou muito prática os meus dias eu não acordo e fico na ronha nos miminhos na cama eu acordo e é tipo tenho coisas programadas arranco com o meu dia quem está quem não está e tenho que me educar nesse sentido mas é uma coisa que eu olho com alguma tranquilidade como ele tem que se educar em outras coisas e pronto mas tu também estás eu lembro-me que li uma publicação que há pouco tempo tu também estás a aprender a parar ou não aos poucos completamente ou seja eu sei que o ser workaholic vem com uma fatura eu e ele também que ele também é workaholic é outro e eu acho que há uma coisa que eu e ele não sei como é que eu vou explicar isto ele é a minha família ele não é o meu ex-namorado ele é a minha família mesmo que nós não tivéssemos filhos ele foi durante muito tempo a minha família porque ele é casa é tipo completamente porque eu venho eu venho de uma família que eu amo mas muito destruturada e ele apareceu na minha vida numa altura em que eu estava completamente destruturada e ele foi fomos viver juntos foi a primeira coisa que eu tive de ok eu posso mesmo ter uma família e isto pode funcionar para mim e e cuidou muito de mim muito muito mesmo numa fase em que eu pá não tinha nada não tinha gigs não acreditava em mim não nada depois também com as questões do meu físico e do meu corpo e eu tenho um distúrbio alimentar eu acho que é a primeira vez que eu digo isto publicamente mas sofro com isso é uma coisa que é muito mais do que fazer dieta ou não é uma coisa psicológica também e que mexe com uma data de coisas e ele sempre foi pá incrível ele teve uma paciência comigo e ajudou-me a descobrir-me enquanto mulher portanto eu tenho uma coisa com ele que é nós já não estamos juntos mas nós estamos sempre juntos e isto eu sei que parece aquelas frases de postal em itálico com aqueles ursinhos que se acendem mas é mesmo verdade ele é a minha família ele é e isso não se perde se os dois continuam nesse comprimento isso não se perde nunca e é a pessoa que eu sei que a seguir aos meus pais e com com os períodos conturbados que tivemos ele foi a primeira pessoa que eu senti extra que não é do meu sangue que está para mim incondicionalmente aquela coisa do esteja eu onde estiver se der merda às 5 da manhã e eu me espatifar de carro se eu tiver um aperto se eu tiver qualquer coisa who are you gonna call? lá vai ele olha nós já estamos aqui eu sinto que está a passar a correr mas eu gostava só antes de terminar gostava de falar um bocado de complexos passaste-te aí ao de leve mas eu sei que tens de me explicar se é um esforço que fazes ou se te é natural o falares abertamente sobre isso porque eu sei que é importante para ti também tipo dares esse passo para o desconforto para dares o exemplo nem toda a gente faz isso e eu acho importantíssimo mas de 0 a 10 qual é o em paz estás com o teu corpo tipo com as tuas inseguranças ou como te vês ou se é uma coisa que flutua flutua completamente imagina há alturas em que eu estou mais em paz e depois o em paz tem dois lados tem dois polos há um em paz que eu estou ok é assim que eu estou e eu acredito que tenho que melhorar até por uma questão de saúde ter mais cuidado comigo ser mais cuidada e treinar ter mais atenção à minha alimentação e há outra em paz que eu estou resignada é assim que eu já estou há tanto tempo que é assim que eu vou ficar e isto já não anda para trás porque não é bem estar em paz é estar resignada pronto o que é que acontece pá e falando assim é a primeira vez que eu vou falar disto mas pronto eu acho que há um sítio sá sítio para falar é aqui eu tive durante a minha adolescência aí até aos meus 19 anos eu só agora é que percebi que eu tive provavelmente uma anorexia nervosa eu nunca fui ao médico nunca nada até porque eu tinha vergonha não era uma coisa que se falasse muito mas eu comia e metia na cabeça que aquilo que eu comia não me fazia bem e vomitava mas não era eu que fazia não me putia os dedos à goela literalmente eu ficava tão mal disposta que eu não aguentava nada no estômago comia pouquíssimo e pesava tipo 43 44 quilos magra, 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 magra depois a partir daí eu comecei a ficar com imenso medo do que comia porque pensava eu não posso comer isto porque vai-me cair mal eu não posso não sei o que porque vai-me cair mal e isto é uma coisa que ocupa a tua vida toda ocupa a tua vida inteira porque tu estás sempre a pensar agora vou para ali se calhar será que eu pronto então eu acabava por não comer nada e tinha muito essa cena e depois quebrei isso comecei a quebrar e a reverter não me perguntes em que momento pá não sei eu acho que foi também depois do Idlus quando saí do Idlus comecei a ganhar peso lá saí de lá e já estava em paz com isso porque também nós enquanto estivemos a gravar o programa estivemos a viver num hotel eu não estava em casa caterings e coisas e acabei por ter que go with the flow e a partir daí comecei a ganhar peso e comecei a oschilar ficava um bocadinho mais gordinha depois perdia depois não sei o que mas eu sempre fui muito muito magrinha e entretanto depois quando começo a engordar por causa dos dos miúdos e tudo mais aí comecei a entrar numa fase em que já era eu que queria vomitar e aí é muito ténue a linha entre tu perceberes que fizeste uma coisa umas vezes ou eu tenho um problema isto está-me a acontecer recorrentemente eu já me escondo para poder fazer isto eu já estou aqui a pensar estou a fazer uma argeneira estou a comer isto mas depois vomito e portanto isto é como se não contasse e pá ao mesmo tempo muito lúcida estavas muito consciente tipo estavas consciente que estava não estava não estava não estava acho que só quando veio o primeiro confinamento é que eu primeiro consegui contar a alguém que fosse tipo isto está-me a acontecer e mesmo assim a contar muito ao de leve porque eu tenho muita esta coisa não estavas na demência ainda eu tenho esta coisa de se eu tirar o assunto assim na cara das pessoas é porque está super bem resolvido e isso é completamente mentira isso é uma defesa que eu tenho e comecei assim a falar mais ou de leve e comecei a lidar com isso e é muito o trabalho interior que eu tenho feito é lidar com isso porque imagina é como tudo o que é vício ou o que é comportamento que começas a fazer de forma recorrente tudo demoras muito tempo primeiro estás em negação e demoras muito tempo a perceber que são fases ok tipo para de arranjar uma desculpa para estás constantemente a recorrer a uma coisa que tu sabes que está mal e que tu sabes que é errada e eu passei por um período e eu tomava bem às escuras que era para nem me vislumbrar ai é curta tanto então como é que meio não é tomava bem às escuras saia toalha para nem sequer me ver para nem sequer me ver ao espelho percebes e pronto depois comecei a verbalizar comecei a falar sobre isso comecei a fazer terapia também que foi uma coisa que me ajudou e tenho sido muito descuidada com isso já devia ter ido fazer mais e não fui fiz por face time no primeiro confinamento depois deixei de fazer e já devia ter voltado a fazer estás a fugir ou estás tipo só com a vida muita coisa a acontecer imagina está sempre muita coisa a acontecer isso não pode ser desculpa na minha vida está sempre muita coisa a acontecer claro que tu a fugir ainda bem que tu dizes para eu não ter que dizer claro que tu a fugir muito horror e tenho que desculpa de repente parece que estou aqui tipo a não é dar-te na cabeça não é todo mas eu percebo o que tu estás a dizer mas pronto esta parte toda deste meu distúrbio alimentar que não tem outro nome tem sido assim o meu mais recente desafio e é uma coisa da qual eu nunca falei publicamente porque lá está eu sinto que eu já trago tantos assuntos que eu acho que a malta às tantas já deve achar que eu que eu estou inventando que eu arranjo lenha para me queimar sabes é tipo ou é o autismo ou é a aceitação ou é o divórcio ou é o não sei o quê mas é o que é são os teus cavalos de batalha e ainda bem é porque eu sinto mesmo que és rara és das poucas pessoas que que consegue trazer os temas e não se chama de forma articulada honesta autêntica e é irritam-me um bocado às vezes quando por exemplo me dizem eu não me exponho tanto como tu mas às vezes exponho-me e depois há muita reação de que coragem porque realmente é inesperado as pessoas exporem-se ainda estamos muito atrás no caminho da vulnerabilidade este projeto surgiu por causa disso porque eu gostava de ter aqui um espaço em que se fala da sombra e do facto de haver bastidores e de ninguém saber o que se passa na vida de ninguém e talvez ter um bocadinho mais de empatia antes de mandar pá um cocó de pombo num comentário é mesmo importante porque eu acho que esta coisa das pessoas que são figuras públicas por muito que eu odeio esta expressão mas estarem num pedestal e haver esta sensação de que estamos sempre a tentar corresponder a uma vida a qual nós nunca vamos ter a um corpo que nós nunca vamos ter a uma cara que nós nunca vamos ter e esta coisa da imagem feminina para quem está no public eye é muito alixado porque tu vais ver há muito poucas cantoras overweight em Portugal e no mundo aliás há poucas e quando há há sempre aquela coisa é um tema pá mas tem uma cara muito bonita e se ela emagrecesse e quando emagrece é fogo já viste a diferença já viste eu estava a ter esta conversa com a minha mãe na segunda galo por exemplo parece que estava sempre toda a gente a pesá-la cada semana eu tive uma conversa com a minha mãe na segunda galo da voz estava a falar com a minha mãe estava a chorar porque pá sempre que vou à televisão recebo muitas mensagens a falar do meu corpo e isto e aquilo e estava num dia mau estava a falar com a minha mãe e estava a dizer porra eu esteja eu a fazer o que fizer o assunto é sempre esse eu posso estar a criar projetos solidários eu posso estar a fazer música e a falar da violência doméstica e a criar um projeto social e a pensar eu quero ajudar as pessoas que só o que se fala é que eu estou gorda e que aquele vestido não é para o meu corpo que eu estou gorda é tipo mano falem de outra coisa e depois há aquela coisa que é uma pena tens uma cara de boneca sabes é uma pena eu quase que digo à minha mãe é pá tirem uma cara de boneca que é pá assim eu não estar a defraudar a expectativa geral é pá não quer ter cara de boneca deixa-me ter uma cara não de boneca para poder ser gorda e ninguém me chatear não diga-se essas coisas é doentio é doentio eu percebo é uma obsessão mas isso ainda te afeta meu eu acho absolutamente legítimo e normal eu separei-me e os comentários todos de todas as notícias eram o Clemente não tem carta de pesados tipo separou-se do gajo ou engoliu o gajo essa eu rimo por acaso essa achei graça há algumas que há algumas que é graça mas é tipo e ficou o peso todo da responsabilidade e mesmo as pessoas quando falavam comigo quando eu dizia que nós não estávamos bem ou assim à minha família as minhas amigas próximas diziam mas olha tu agora vais-te bom bem vais emagrecer sim sim vais dar a volta tu ficas naquela cena que é mas é que a minha vida está toda na merda porque eu estou gorda e então isto é tudo a minha responsabilidade mas o que é que é isto mas o que é que se está a passar e há muito aquela coisa mesmo com o styling que tu chegas a um sítio e a roupa ah pois é que nós não tínhamos entrei na Zara do Cheado e disse à mulher olha lá uma coisa chegue lá aqui venha conversar comigo a mulher lá olá Carlinha tudo bem está tudo mais ou menos vamos conversar esta calça não me passa pela perna eu disse se a Zara tem tamanhos até ao 46 porque é que vocês só expõem até ao 40 é que eu já eu tenho que chegar e dizer podia-me ir lá ao armazém buscar aquela roupa que não se vende tanto mano se a marca quer ter essa representatividade ponham-a em cima da mesa é porque eu já só fazia compras online com aquela cena do ter que estar sempre para ir pedir aquele tamanho e ela disse ah não mas nós até costumamos ter e estava outro miúdo a trabalhar na Zara que disse não costumamos nada ela mora aqui ou lá ela sabe pronto bora só assumir temos que pôr tamanhos para toda a gente porque há tantas tu sentes sempre que é é incomum que estás aqui estás fora do estándar e é uma cena e é uma cena que não está é um momento é um momento é um momento que tu tens que te sujetar de pode-se a chavore lá atrás e vai ela ao armazém é aquela coisa do a forma de vestir também não lhe custava nada ter posto um penteadinho e ter posto um vestidinho mano não me custava nada o que se isso não sou eu mas tu é que sabes o que é que me custava a mim se isto é o meu estilo e se eu me sinto bem assim e já quando era magra me vestia assim porque eu sempre me vestia assim há aqui uma pessoa que é a Rita que andou comigo na escola Rita é verdade ou não é? é verdade sempre andei de hoodie sempre andei de calças largas porque é que eu tenho de corresponder à pessoa que é a mulher que vai à televisão e está mais arranjadinha sabes? é pá assim ó Cardina mas eu percebo e estou contigo mas isto é endémico é uma coisa muito difícil de combater ou seja acho que nunca devemos deixar de combater tipo de dentro para fora mas é verdade que há que ganhar a casca porque essas pessoas para haver renovação geracional pá e quatro gerações têm que falecer as quatro gerações que ainda têm estes pensamentos enraizados como isso não vai demorar um bocado e então falecemos nós há uma parte de quase aceitar lá está que nem todas as pessoas têm tacto há pessoas que tiveram educações diferentes há pessoas eu vejo às vezes estas pessoas com enfim com maldade e com crueldade acho que são tipo pernetas é como se tivessem um problema que cá não tiveram educação nem a estrutura nem o mundo para aprenderem a lidar e a solidarizar de outra maneira e é um bocado perceber como é que eu posso reagir de maneira diferente e eu percebo eu estava a dizer isto antes de começarmos a gravar que é cada coisa que tu dizes há uma notícia eu não tinha noção disto cada coisa que tu dizes tem um eco tipo para 47 de jornais de jornalismo de cocó de pombo como sabemos e isso deve ser duro porque tu não consegues não estar na ribalta e é muito difícil e foi outra coisa que o Diogo me dizia que era imagina se eu tinha uma notícia eu dizia mas para que é que foste dizer não sei o que e eu mostrava-lhe olha é este o pau se ele pá desculpa é não tem mal nem eu porra é que há tantas eu já estou numa cena que é pronto querem descontas estou a dizer quero falar eu não leio notícias eu não vejo televisão para começar eu não leio notícias para começar só bebes um copo de vinho só bebes um copo de vinho que se via agora ou da voice mas nunca tinha visto nenhum lá está desculpa ai tu veste vejo porque eu quero também ver os miúdos quer ver como é que correu não vejo a gala toda mas curtes ver-te na televisão ou estás ali tipo ai esta gaija não há coisas que pronto eu tenho me nido a subiar que é uma coisa que alguém faz uma coisa que eu gosto e eu começo para quê para quê mas sim eu percebo estava-te a perguntar porque há muito esta há muito esta perspectiva de uma pessoa se rever e de estar ali a escrutinar-se a ser castigadora que irritante eu vou me ver e vou me achar mega irritante eu e o da voice quando eu cheguei eles disseram-me logo olha aqui não há udis vamos-te pôr assim com um look diferente e não sei o que menina a terceira gala disse olha desculpem lá o Fernando vem de t-shirt e de calças o Carlão vem de t-shirt e de calças e eu ando aqui nestes preparos mano com três cintas que eu já sei para dizer eu uso 10 anos desta cinta começa a parir para dentro porque isto é verdade não ficas com gangrena do tronco para cima agoniada sabes já tipo mano depois mamas aqui que eles espremem tudo e depois um vestido que se tu te rires muito mama para aqui se tu te rires para o outro lado mama para aqui depois as costas estão à amostra mas depois tens os refegues e ai meu Deus mas isso acabou acho-se sempre consciente isso acabou-se e comecei a vestida com a minha roupa e os comentários das pessoas foram muito melhores eu acho que as pessoas já estão a começar a estar preparadas para isso que é uma mulher pode ter pinta pode ter um ganda cenário pode estar bem em televisão e estar casual e já sei que lá vem as gajas e o feminismo mas é meu da mesma maneira que os homens podem ir vestidos como querem nós também podemos vestidos como queremos deixem-nos estar para o amor de Deus mas repare eu acho que é eu fico às vezes um bocadinho quase oprimida com o caminho que ainda temos pela frente sabes e fico mas pronto eu acho que tu estás a trilhar esse caminho muito bem e acho que cada uma de nós está a fazer o melhor que pode a trilhar esse caminho mas e tu também à minha maneira assim vou tentando também vou tentando também mas também tenho os meus issues estás a ver e também tenho que os tentar resolver aquilo que te estava a dizer todas as perguntas que eu te estou aqui a fazer são projeção na psicologia chama-se projeção estás a ver são coisas que me interessam a mim perceber coisas que eu sinto como é que os outros sentem e como é que reagem mas eu acho que tu vieste abrir uma janela para uma coisa e acho que foste assim o primeiro caso que toda a gente ficou ok isto é sério que é tu criaste o teu próprio emprego isso é altamente inspirador que é não foi aquela coisa agora vou para uma empresa ou vou para um canal de televisão tu literalmente pegaste numa câmera escreveste os teus argumentos fizeste a tua cena e tu criaste a tua profissão tu criaste o teu modo de trabalho sim sim é verdade ela não existia não existia antes foi altamente inovador altamente inovador eu esquece eu ficava louca eu via que tu lançavas um vídeo novo e pensava quero ver mas depois pensava não vou guardar isto não é para ver aqui no meio da confusão ai tão querida é sério é tipo chocolate é isto e a Tata Vernet que eu pensava assim adora Tata Vernet e depois pensava assim vou guardar vou guardar e depois quando chegava fiz o vídeo que a bomba diz ainda não vi guardava mesmo para uma altura do dia em que eu sabia que podia ver e depois agora no pós-confinamento fizeste um post a falar sobre os dias menos bons e sobre o que é que isto tinha a trazer e tudo mais e é incrível porque as pessoas lá está têm muito associado a que um comediante uma pessoa engraçada quase que não é pessoa não é? estás sempre não sei se tens a mesma coisa das pessoas dá sempre para fazer macacadas e pestelinhas e merdas as pessoas passam por fina rua e devem vir com o lequebo e isso lá está é tirar a figura do pedestal e humanizá-la eu acho que isso é super importante sim 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 e resumiste este projeto é mesmo o que eu gostava de fazer aqui Carolina estamos com uma hora e meia de conversa não faço ideia como é que isto aconteceu eu ainda tinha aqui pelo menos tenho que quero-te só perguntar só para fecharmos um tom bem mais leve eu espero que os teus outros convidares não sejam tão profundos tão intensos mas atenta que eu não esperava esta generosidade e fico mesmo comovida com o que trouxeste aqui eu fiquei desvanecida como diria a minha tia desvanecida porque muito obrigada acho que não só é de uma não esperava outra coisa mas ao mesmo tempo de repente fiquei aqui quase sem chão portanto muito obrigada por isso quero que me contes só antes nos íamos embora a história mais embaraçosa da tua vida embaraçosa tipo um embaraço daqueles que ainda pensas ai que dor uma gralha um tralho assim qualquer coisa tenho uma história engraçada vou contar vai então pronto há uns anos atrás era eu uma rapariga solteira fui para o Lux apanhei uma bizana gigante e eu tenho uma coisa que é quando bebo copos não me lembro bem de com quem é que falei nem nada fica assim Catana és uma blackouter mais ou menos mais ou menos mais para o mais do que para o menos hoje em dia não porque também já não apanho esse nível de bizanas raramente mas fui para o Lux e de repente saio do Lux no dia a seguir e recebo uma mensagem no meu Instagram a dizer então vas a chegar-me a avisar e deixas-me a dançar sozinho e eu abro e digo e faço um print e mando para a minha amiga que tinha estado comigo no Lux a dizer quem é este indivíduo? só que mando para ele a te perguntar quem é este é e ele responde-me assim oi? o que é que aconteceu aqui? e eu pensei epá não há desculpa eu disse alô olha não me lembro de ti peço desculpa eu estava muito bêbada ia mandar à minha amiga que teve comigo ontem e enganei-me e mandei para ti por isso olha espero que tu tenhas uma vida maravilhosa espero que sejas muito feliz mas te perguntaste mas rolou só para saber se não não porque eu sei que eu nunca passo essa linha nunca tive um one night stand nunca não quer dizer deu umas beijocas no Rio de Janeiro mas tipo deu umas beijocas no Rio de Janeiro e depois deu beijocas na mesma pessoa mas já sabes que a vida portanto não acabou não é? pois eu tenho um bocado epá eu sou um bocado esquisita com essas coisas eu gosto de saber o que é que a pessoa cheira em quem é que a pessoa vota eu sou estranha eu gosto de saber o que é que a pessoa cheira é super específico não estava à espera mas isso também pode cheirar antes de não apresentar luz imagina que estás assim e ele diz votei na aventura ah mano mas repá percebo percebo porém até que ponto é que dá para fazer as questionarem antes até que ponto é que tu queres quer saber podes estar só com uma pessoa e tipo isso é uma grande devia haver uma espécie de formulário não é? não sei fazer isso filha pois é difícil não sei eu adorava ser essa coisa desculada não sei se isto é demasiado pessoal pois quer saber repara eu namoro há 10 anos não faço ideia o que é que é solto já não sei a minha franga está tipo a minha franga está conservada em formal é tipo taxidérima é uma franga que está assim na parede de um salão nobre bom e quero saber o que é que é agora este estado de agora o mundo está aos teus pés há uma coisa que eu aprendi que é primeiro acho que muito dificilmente vou tornar uma relação minha pública para começar percebo percebo primeiro não estou para sujeitar a outra pessoa a isso e segundo não estou para que desculpa podes pôr um pique me fodam muito a cabeça não precisas podes dizer e então pronto tu viveu uma cena fixe mas eu não não sei o que é quem é o que é agora delta que delta que origens olha para terminar como sabes este podcast é patrocinado pela delta que e a delta que vai doar 500 euros a uma associação que eu pedi para escolheres uma causa que te faça sentido e que tu admires e que tu vais escolher corações com coroa da catarina porque eu tive agora este tempo de convivência assídua com a catarina e sou fã dela de tudo o que ela faz é uma pessoa que continua a lutar pelos direitos humanos à volta do mundo para que possam existir hospitais com maternidades dignas para que possam nascer crianças em segurança para que as mulheres tenham igualdade de direitos nos mais é uma pessoa que trabalha ela é uma badass do cara ela é incrível ela é incrível e assim como é que alguém é tão incrível e tão bonito é tipo é tipo como não é e e então pronto eu sei que está bem entregue sou fã já lá cantei e acho que faz todo o sentido bora nessa eu também vou depois vou deixar na descrição mais sites etc para vocês também poderem doar e para terminar Lenka temos aqui uma máquina para te oferecer personalizada que eu acho que vais fazer bastante sentido para esta conversa porque tem uma citação tua completamente tirada fora do contexto porque tu sabes que adoras isto que diz assim isto foi um post teu diz assim usa o código mete na tua vida e tenho direito a um pacote de crème proctobel lembras-te escrever isto perfeitamente isto está bem aqui estamos a tapar estou a tapar a minha face espera tenho que pôr aqui mais para aqui eu vou te dizer sempre que alguém mete uma citação minha entra aspas e escreve Carolina dos anos para baixo eu peço gols sabes eu sou uma pessoa que tem uma citação tens uma citação estás ao nível de Gandhi e de Raul de Minha Alma amo amo ainda por cima eu acabei de comprar a minha primeira casa isto vai para a tua casa é o primeiro eletrodoméstico da minha casa olha Carolina pá nem sei mil vezes obrigada nós já nos tínhamos conhecido em breves interações de Instagram tipo um coraçãozinho não é um confeti e eu tinha muita vontade de conhecer e sinto que me deste um grande privilégio com o que contaste aqui agora portanto muito obrigada obrigada eu foi muito fixe e para nós pronto olhem não sei não sei sair destes programas mas também se é para falhar é aqui não é portanto olhem adeus até para a semana beijinhos e obrigada por ouvirem tchau